Por mais uma vez, a nossa equipe de reportagem retorna aqui, próximo de onde fica o cemitério central aqui da cidade. Nós pensamos que passasse o mês de abril, a prefeitura iria mandar reformar e reconstruir, pelo menos a parte que caiu do muro. Mas olha só como é que se encontra, na mesma situação. A gente esperou que a prefeitura iria fazer algo, mas não foi o que aconteceu. A gente mostra o descaso do prefeito, não somente para com os vivos, porque as ruas estão esburacadas e totalmente entregue às ruínas. A gente mostra também o descaso do prefeito para com os mortos e para com os familiares dos entes queridos que estão enterrados aqui no cemitério central. Olha só a situação. O muro continua caído. Olha só. Essa parte aqui está bem perto de cair, porque ela já está caindo, descendo. Essa outra parte do muro ali só ainda não caiu, como eu já falei, em outra matéria feita por nossa equipe, por conta daquela árvore. E a gente, mais uma vez, chama a atenção da prefeitura municipal aqui de Codó, em relação a esse descaso. Mandar reformar o muro, os muros em volta aqui do cemitério central, não somente aqui do cemitério central. Mas se o prefeito quiser, mandar reformar também os outros cemitérios espalhados aqui por nossa querida Codó. Porque Codó está abandonada pelo poder público municipal. É descaso em todas as áreas. São salários atrasados, ruas esburacadas e a situação dos cemitérios é desse jeito aqui. É com as imagens de Esdra Augusto, Marcos Oliveira, de volta aos estúdios.